Vivo com sorriso aberto, ando livre, ando no caminho certo Que felicidade andar com Jesus Cristo e até o fim Quando canto tenho fé, sei que meu Jesus Cristo, meu guarda é Não temo perigo, Ele está comigo, é cama a maré Jesus é a paz real Jesus vence todo o mal Neste mundo paz não há Só Jesus que pode te salvar Quero ver você no céu 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 No céu de luz E com Jesus E com Jesus Quero ver você no céu Minha vida é só cantando O que devo mais fazer Se liberto estou com Cristo Eu sou Eu não ando mais em trevas Já brilhou pra mim Minha luz Confio só nesse nome Que nome? Jesus Em mim habita a esperança De um dia entrar no céu Oh E Ele garante Assim Oh Eu já fui triste demais Agora tenho paz A paz em mim Oh Eu agora sou de Deus Oh Eu agora sou de Deus Oh Eu agora sou de Deus E vivo só pra Deus Vivo só pra Deus Todo homem é iludido O inimigo o atrai Oferece muitas coisas E se caem E se caem Jesus é a liberdade Conquistou na dura cruz Confio só nesse nome Que nome? Jesus Em mim habita a esperança De um dia entrar no céu Oh Entregue a Ele O teu sofrer A solução vai te dar A solução vai te dar Venha como está Jesus é a paz Eu agora sou de Deus Eu agora sou de Deus Eu agora sou de Deus E vivo só pra Deus Eu vivo só pra Deus Eu agora sou de Deus Eu agora sou de Deus Eu agora sou de Deus Vivo só pra Deus Eu vivo só pra Deus Aleluia Sou feliz, oh, sou feliz Sou de Jesus, Jesus é meu Seu braço me conduz Sou feliz, sou feliz Se queres também ser feliz Aceite a Jesus Se queres também ser feliz Aceite a Jesus Se queres também ser feliz Aceite a Jesus Ooooooooh